Eu sobrevivi Tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar De viagem marcada é só com a ida De brandesses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, joga e piscina Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima Diamante rosê, me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega a minha quadrada É bom que os fios não me passa que não arruma nada É a caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fuzil, já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Vi o amor da minha mãe, em um pequeno gesto de olhar Já sabia, sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encanta Mergulhou nessa pussidão